Fala pessoal, beleza com vocês? Então vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Pescas e Dicas. Vamos falar rapidinho então de uma chumbada bem interessante aí para pescaria de praia, tá? É uma chumbada que agarra bem na areia aí, que é essa aí que você está vendo aí, a estrela. Mas segura até o final que eu vou falar, mostrar para vocês daqui a pouco coisas bem inusitadas também, com esse tipo aqui, esse tipo aqui, parece um morcego, né? E esse aqui também, mas ó, a baleia, a baleia aqui. Mas então vamos lá gente, rapidinho aqui. É o seguinte gente, a gente tem aqui dois modelos, tá? De chumbada e estrela, a gente tem aqui a estrela normal, que é só com o olhar, isso aqui, tá? E a gente tem a com haste. Então qual seria o melhor modelo para você pescar na praia? Mas primeiro, olha só, deixa like, se inscreve no canal, compartilha bastante esse vídeo, beleza? E lembrando que essas chumbadas aqui se encontra lá no site Chumbada Oficial. Aliás, eu vou deixar o e-mail aí na tela para vocês aí, se vocês quiserem, se vocês não souberam onde tem perto da tua casa. Manda um e-mail, fala com o Marcão. Marcão, eu vi lá no Pesca de Dicas, eu quero saber onde é que tem essas estrelas aí. E outras também, que nem a Mob Dick, enfim, tá? O e-mail tá aí para vocês. Vamos lá gente, qual vantagem e desvantagem de uma e de outra? Essa aqui é a mais comum, tá? Só que essa aqui é super bem pintada, um modelo super bem pintado e um modelo bem acabado da chumbada oficial, tá gente? Essa aqui, excelente chumbada, ela agarra muito bem, mas tem só uma desvantagem. Na hora que você recolhe ela, tá? Aliás, duas desvantagens. Primeiro lugar, na hora que você recolhe ela, ela vem meio que assim, ó, girando, tá bom? Ela pode vir girando e isso torna o recolhimento dela mais pesado, tá? Então, ela não vem toda certinha assim, ela vem tombando, então acaba ficando mais pesado o recolhimento dela. Agora, ela fixa muito bem na areia, tá? E falando em areia, não usa isso aqui perto de pedra de jeito nenhum. Isso aqui é só para praia, só para areia, beleza? Já essa outra com haste aqui, ah, e outra coisa. Essa chumbada aqui, na hora que você joga, ela vai meio louca, tá? Então, com isso, olha lá, você perde um pouco de distância no arremesso. Se você não precisa chegar tão longe, vai na média distância assim, essa aqui tá excelente, tá bom? Então, só com aquele lance que eu te falei, que ela vem meio pesando um pouco. Agora, a gente tem aqui a chumbada com haste, uma baita de uma haste, né? Para falar a verdade, é um hastão, tá? Bem forte, resistente mesmo. E, ó, bonita, super bem pintada de novo, super bem acabada. E é o seguinte, gente, a vantagem, as duas vantagens dessa chumbada. Primeiro, na hora do recolhimento, ela vem, ó, certinha, ela não vem tombando, tá? O máximo que ela pode fazer é dar uma abaixadinha, mas a posição que ela vier, ela vem de boa, tá? Ela não vai vir tombando, não. Que nem essa aqui, que tem a tendência de vir tombando, tá? Porque a haste aqui vai vir trazendo ela retinha. Então, quer dizer, ela fica mais leve o recolhimento dela, tá? E a outra vantagem dela é a haste, tá? Na hora que você joga, ela já tem a ponta para frente aqui, que ajuda na aerodinâmica. E a haste aqui equilibra ela. Então, ela vai mais certinha, ela não vai meio doida que nem essa. Então, até que vocês estão vendo aqui, ó, ela não tem a ponta embaixo. Então, quer dizer, ela não tem a aerodinâmica tão boa para voar tão bem. Por isso que eu te falei, para você ir jogar perto ou até média distância, essa aqui é muito boa. Agora, se você quiser jogar mais longe, essa aqui é excelente. Ela tem boa aerodinâmica por aqui. E aqui ela equilibra o voo, então você consegue jogar mais longe, tá? E só curiosidade para vocês, gente. Se vocês quiserem saber dessa chumbada aí, é... Então, aqui, ó, isso aqui também, você também encontra na chumbada oficial. Isso aqui, 170 graminhas. Excelente para a praia. Agarra pra caramba. Em breve a gente vai falar dela, tá? Tem essa aqui que é a megabat, ó. Essa aqui é a megabat, 120 gramas. Ela tem o formato aí do... De um morcegão, de um batman. Muito boa. Ela agarra muito bem, tá, gente? Ela trava muito bem aqui, tá? E essa aqui é só uma curiosidade para vocês. Não é uma chumbada que agarra muito bem, mas é uma chumbada que depois a gente vai falar dela. Ela voa bem. E faz um trabalho bem interessante na água. Até porque vocês podem ver que tem um furo nela, né? Então, depois a gente vai falar dela, beleza? E essa aqui é a Moby Dick. Se você gostou da Moby Dick, ó, mas tem aqui, ó. Pra... Pra equilibrar ela. Tudo certinho, tá? Então, se você gostou da Moby Dick, também manda um e-mail lá pro Marcão. Também fala, Marcão, gostei da Moby Dick lá, que eu vi lá no Pescas e Dicas. E quando tudo estiver muito brabo, eu já falei em outros vídeos. Usa essa... Essa aqui também é da chumbada oficial, tá, gente? Usa aqui a Garatea ou Aranha, tá bom? Que é essa aqui, tá? Mais cara. De boa. Isso aqui agarra muito bem, tá? Só quando o mar tá brabo demais, né? Aí você tem que recorrer pra Garatea. Mas isso aqui, você pode utilizar isso aqui. Ou a Pirâmide, tá? É que você vai estar bem servido. Tá aqui, Pirâmide, aqui, ó. Chumbada.com Tá? Você vai estar bem servido. Testa aí, gente. Testa a estrela. Você vai se dar bem na pescaria. Beleza? Então é isso, gente. Like no vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha. É... Depois conta pra mim aí se você comprou lá com Marcão. Se você testou e o que você achou. Eu recomendo que você compre com haste. A maioria das vezes eu recomendo que você compre com haste. Algumas ocasiões você usa sem haste. Mas eu, particularmente, eu gosto muito mais de chumbada com haste, tá? Justamente pelo equilíbrio. Então você consegue jogar mais longe na praia. Muitas vezes é mais interessante. Claro que as vezes o peixe tá mais perto. Mas muitas vezes a gente tem que ir lá fora. Então... Maneira, né? Então é isso, gente. Like, se inscreve no canal. Compartilha. Forte abraço. Até o próximo vídeo. E depois fala aí qual é a próxima chumbada que você quer ver aqui. A gente fala de qualquer uma que você quiser. Forte abraço. É nóis. Valeu. E a próxima chumbada que você quiser.